Um espaço na Escola Municipal de Educação Infantil Santo Antônio de Montenegro foi transformado em uma horta. A ideia surgiu da direção da escola juntamente com o Conselho de Pais e Mestres. A ideia de horta já existia há muito tempo. Nós tínhamos hortas pequenas na lateral da escola e como tinha esse espaço ocioso, então se fez esse mutirão. E as crianças já escolheram que legumes, hortaliças eles querem plantar. A gente quer transformar a escola em sustentável. Difícil sim, mas nós vamos conseguir. Estamos aos pouquinhos. A gente já construiu também uma composteira na lateral da escola, porque a escola produz muito lixo orgânico, cascas de frutas, de legumes. Então a gente está economizando muito para a natureza. Faltavam recursos e mão de obra para transformar o espaço em uma horta. Então a comunidade escolar, pais e avós dos alunos foram convidados a participar do projeto. E aceitaram o desafio. Passaram um dia inteiro preparando o terreno para que as crianças pudessem plantar as primeiras sementes e mudas. E foi pedido esse apoio para o CPM, para que os pais pudessem, não só apoio institucional do CPM, mas também que os pais pudessem vir e participar. Eu achei a ideia muito legal quando a professora logo de cara propôs esse mutirão. Então a gente trouxe as famílias aí no sábado de manhã, todo mundo acabou se envolvendo. E isso acaba sendo importante por dois lados. Primeiro porque ocupa um espaço que não estava sendo ocupado na escola. Na verdade aquilo ali era uma espécie de muro, escadaria de contenção, que inclusive como estava apresentava risco para as crianças. Então a gente pensou em usar, na verdade as professoras pensaram, nos propuseram em usar aquilo ali como uma horta, que depois cercado também vai ser bem mais protegido para as crianças. Com a implantação da horta, a ideia é que as crianças fiquem motivadas para experimentar os alimentos que plantaram. Além da parte ambiental, é a parte da alimentação. Porque a criança a gente tem às vezes uma dificuldade, insiste para comer fruta, tenta convencer, falar das vantagens. Ou o legume, e assim eles plantando essa hortaliça, ai olha ali, cresceu a hortaliça que eu plantei. E eles vão ter toda essa curiosidade de experimentar. E a gente já viu isso em anos anteriores, que as pequenas hortas que tinha, eles queriam experimentar aquela alface, aquela cenourinha. Então imagina, a gente vai ter uma horta maior, uma gama maior de hortaliças para fazer essa oferta às crianças. Claro que já vem os legumes, mas eles plantando é um diferencial. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir também trabalhar essa questão da alimentação saudável.